Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Já começa o vídeo aqui desejando um Feliz Natal aqui pra todos vocês. Sendo que quando eu postar esse vídeo já vai ter passado o Natal, mas não tem problema. Desejo já o Natal Feliz Natal aí pra vocês, atrasado. E também já desejo um próspero ano pra vocês, vocês vão ter uma semana abençoada. Vamos lá ao vídeo aqui de hoje. Hoje, né, véspera de Natal aqui. A gente decidiu assim, de última hora, fazer um jantazinho. Só com nós mesmos da família, né, eu, meu marido, minha tia com o marido dela. A minha prima, minha outra tia com os filhos dela, sim. Mas a gente vai fazer um jantar mesmo bem simples, né, só pra gente poder passar ali a noite conversando um pouquinho. Pra não passar a noite em branco, né, sim. Vai levar ali alguma coisinha. Então vocês vão acompanhando aqui, gente. Então, gente, já tá de noite aqui e eu vou fazer uma farofa de calabresa. Já coloquei a calabresa aqui. E tá aqui a farinha branca e cebola também. Então é isso que eu vou colocar aqui nessa farofa, né. Colocar calabresa fritável, depois eu vou cortar a cebola, colocar dentro. Aí eu vou colocar um pouquinho de corante, pimenta do reino e, por fim, a farinha. Pra poder fazer essa farofa. Aí, gente, olha, acabei de arrumar o Miguel aqui. Pentei aqui o cabelo dele, olha. Pentei direitinho, vesti essa roupinha aqui nele. E eu, né, me arrumei aqui também. Passei uma chapinha aqui nos meus cabelos e coloquei esse vestido aqui, né. Que eu arrumei duas vezes só. A terceira vez que eu tô usando aqui ele. E agora, né, terminei de arrumar aqui a Ayla. Olha, gente, que vestida coisa mais linda. Esse daqui foi ela que ganhou esse vestidinho vermelho aqui. Deu certinho pra poder usar agora aqui no Natal, gente. Ficou muito fofinho nela. Coloquei essa meinha aqui nela também. Aí, agora, a gente já tá indo lá pra casa da minha tia. Chegamos aqui. Aí, daqui a pouco, a gente vai colocar as comidas aqui na mesa. Ayla tá aqui. O Miguel já tá lá fora brincando com os meninos também. Essa é essa. E dá pra você não cair da cama. E olha aqui, gente. Já estamos colocando as coisas aqui na mesa pra gente poder jantar. Já são as 10... Acho que 10 horas. A gente não espera meia-noite aqui, não. A gente vai poder comer. Aí, tá aqui um arrozinho temperado. Tem algumas frutinhas aqui. Tem essa carnezinha com batata aqui, gente. Que tá uma delícia. Aí, tá aqui a farofa também que eu fiz. E também tem essa sobremesa aqui. Aí, tem refrigerante ali. Então, agora, a gente vai comer. Mas só aqui botando a comida. Bom dia, gente. Já é um outro dia aqui. Ainda tô deitada aqui, mas o Miguel... E o meu marido tá ali na rede, lá na sala, com a Ayla. Dá até de ver a mãozinha dela aqui, olha, se mexendo. Gente, já é o outro dia aqui. E daqui a pouquinho, aí eu vou me arrumar aqui. Porque eu vou pra uma compraternização. Compraternização, né? Que é só as mulheres lá da igreja, das discípulas lá. Tem a minha discipladora. Então, vocês vão acompanhando aqui. Daqui a pouco eu vou me vestir. Sou eu e a Ayla. E o Miguel vai ficar aqui com o pai dele. Sendo a lanchonete, né? Que tem lá aqui na praça da minha cidade. Então, vocês vão acompanhando aqui. Gente, já estamos aqui. Estão todos os presentes, né? Aqui já em cima da mesa. A lanchonete fica mesmo bem de frente à praça, olha. E tá a decoraçãozinha aqui de Natal. Já tá todo mundo aqui, né? Todas as mulheres. E já, já a gente vai começar aqui as trocas de presentes. Já fizemos as nossas trocas de presentes, né? Amei meu presente. Aí agora vamos comer, né? E pedimos aqui, olha, três pizzas. E olha que elas estão bonitas, viu, gente? Agora a gente vai aqui comer um pouquinho. Ah, gente. E eu comi com a Ayla no colo mesmo, viu? Coloquei aqui um suquinho pra mim. Aí eu deixei já a fatia da pizza toda cortadinha. E eu tô aqui comendo, olha. Só pegando aqui com o garfo. Dá pra comer tranquilo. E ela dormiu aqui a noite inteira. Gente, a praça aqui da nossa cidade é bem simplesinha mesmo. Aí tá só essas decoraçõezinhas aqui. Mas até que tá bonitinho, né? Tá decoraçõezinha aqui. Tem uma arvorezinha de Natal lá atrás também. Tá assim, bem iluminada. Aqui a praça. Tem uns pula-pula ali também, né? Pra as crianças brincar. Aí agora a gente tá indo pra casa. Aí aqui tá essa decoraçõezinha, né? Quando a gente vai entrando lá pra praça. Aí lá na frente tá escrito boas festas. E mostrando essa imagem aqui, né? Tempinho de chuva que eu finalizo o vídeo de hoje por aqui, pessoal. Espero que vocês estejam gostados. Tchau! Tchau!